...da gama em 77, vocês vão recordar os grandes gols e os grandes momentos do campeão carioca. Sem dúvida, a melhor equipe do Rio. Roberto, por exemplo, continuou mostrando o porquê é um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. Contra o Fluminense, foi Ramon quem liquidou a parada. Roberto de Novo, contra o Botafogo. Roberto, sempre Roberto, mais uma vez. Roberto de Novo, contra o Fluminense, foi um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. A caminho do título, o Vasco despachou o Botafogo no segundo turno. E lá estava Roberto, garantindo a vitória. Contra o Fluminense, o Vasco mostrou mesmo que não é mais freguês dos tricolores. Desta vez foi Paulinho quem começou a acabar com o sonho do tricampeonato de Chiquinho Horta. E chegou a decisão com o Flamengo, quando Mazzaropi foi o herói da jornada, barrando as esperanças rubro-negras. O título com justiça chegaria pelos pés de Roberto na decisão por pênaltis. E o Vasco se tornou campeão carioca. No Flamengo, no Flamengo, no Flamengo, no Flamengo.